Boa noite pessoal, eu queria estar, a gente já está aí no dia 13 de dezembro, não é isso? Não é 13 de dezembro hoje? 13 né? Isso, o que que acontece pessoal é, o planeta que a gente vive é a nossa casa, então é, eu queria estar fazendo uma reflexão aqui com todos vocês, a respeito de como que está a nossa casa, o que que mais a gente vê hoje no planeta que a gente vive? Houve guerra, promiscuidade, roubo, desilusão, choro, fraqueza, desigualdade, eu peguei, eu gosto de estar procurando notícias, aí eu estava com o celular na mão, peguei lá, abri, eu não vi uma notícia boa, uma, hoje em dia virou moda, virou moda hoje bater mulher e matar mulher, a gente vê, parece que as redes sociais pessoal, a moda hoje é tudo de ruim, o ser humano parece que quer exterminar o outro, hoje ninguém quer mais chegar e ser uma pessoa melhor, e a gente fica falando, falando, às vezes as pessoas vão, escutam, mas as pessoas se perdem, a verdade que, para que que serve o conhecimento? o conhecimento serve para, para a gente aprender a se proceder, né? mas o que que adianta, as pessoas querem o conhecimento, o que a gente vê aí, o conhecimento para estar falando, que sabe, é o que a gente vê, você vê na internet, as pessoas falando isso, falando aquilo, mas a espiritualidade vive falando da, da necessidade da reforma, da reforma moral, da reforma interior, por que que eu falo isso? por que que sempre que eu venho aqui sentar e falar alguma coisa, por que que eu só falo nisso? eu falo nisso porque, eu volto a falar novamente, foi o que me derrubou, então, mas é, eu tenho que estar falando, acho que a gente tem que estar falando a todo momento, que, se reformar só a parte intelectual, para que? para que que você está se reformando, e se você não mudar? tudo virou moda, mas tudo de ruim, tudo de ruim, você pega o celular, você pega as redes sociais, é poucas coisas boas, notícia boa, eu não vi nenhuma, e as pessoas, a gente está passando por esse processo, né, a espiritualidade aí, alguns canais sérios, falam aí nessa, nessa, peneira, né, que está prestes a acontecer, a verdade que nós que acompanhamos aí, que a gente sabe, né, que tem um planeta que vai acontecer, que esse planeta já está se aproximando, as pessoas vão, quem, esse mundo, vai ser um mundo regenerado, se alguém quiser ficar aqui, vai ter que fazer essa parte, a gente sabe que se reformular internamente, não é fácil, hoje em dia, o ser humano acha, que só porque ele tem conhecimentozinho, ele acha, que todo mundo tem que ser, igual a ele, que a verdade dele, é que vale, entendeu? quem é dono da verdade aqui? a espiritualidade vive falando que existem, sim, espíritos que são donos da verdade, mas essa categoria de espírito é do Senhor Jesus para cima, para cima, então, quem é que tem o direito de humilhar o outro com a verdade aqui? e pelo que a gente sabe, como a Sônia fala, a respeito do amor, quem ama, não ofende, quem ama, auxilia, entendeu? então, até quando? se fala muito em exortação, que eu quero fazer você melhorar, que eu detenho isso, que eu detenho aquilo, será que é desse jeito que Jesus trabalha, gente? hoje em dia, ninguém fala, quando você vem falando que a gente precisa melhorar, as pessoas te chamam às vezes até de fanático quando falam que você tem que ter fé, que você tem que acreditar nessa fonte suprema, aí quando você começa a falar isso, aí eu não quero te escutar não, quando você chega na rua, as pessoas se matam por causa de futebol, eu não sou do seu time, eu vou te matar, e te mata, porque você não, olha que coisa ridícula, se você parar para observar, porque eu não torço pelo time, que você torce, eu vou te bater, eu vou te esculachar, então, você vê que humanidade doente, que está hoje, no nosso planeta, e a gente também, não pode tirar também, que a gente também faz parte disso, ninguém que está falando aqui, é melhor do que ninguém, todos nós, temos uma necessidade, grande, ferrenha de mudança, eles falam com a quinta dimensão, os mansos herdarão a terra, é os mansos de coração, gente, é o reformulado, esse DNA reptiliano, que a gente tem, a gente só vai quebrar ele, com a quimioterapia, do amor, e a gente não vê esse amor, a gente não tenta, pelo menos, entendeu, se melhorar, olha aí, como é que está, qualquer coisinha, é motivo de esculacho, de briga, de chegar, e te jogar na sua cara, que você é isso, que você é aquilo, entendeu, então é, até quando, é quando Jesus falou, até quando terei que aturá-los, você vê que espírito de luz, gente, como o Senhor Jesus, a gente tem que se basear nele, porque, vou basear em quem, entendeu, espírito de luz, na categoria dele, e de outros, que a gente não conhece, que estão aí, nesse propósito, de melhora, eles amparam, eles vêm, largam, tudo que eles estão fazendo, e vem nos auxiliar, sabe por quê? Porque eles são um com Deus, esse Deus de amor, e a gente, muitas das vezes, a gente fala nesse amor, a gente vira as costas, esse amor fica guardadinho, esse amor que eu estou falando, gente, não é amor para me enxergar, e estar falando com nenhum de vocês aqui, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não, eu não sou não, tá, eu estou apenas, passando para vocês, o que a espiritualidade me passa, porque foi várias encarnações, que eu passei, caindo, 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 cada vez mais, eu preciso a todo momento, gente, do amparo divino, divino, para eu continuar devagarzinho, me reformulando, desse câncer, que está dentro da minha alma, cada célula, que precisa ser curada, para me enxergar, encontrar, esse amor que ampara, que protege, que cuida, uma espiritualidade virou para mim, falou que Deus, Jesus, Deus infinitamente, a gente não, se ele está falando que Jesus é assim, imagina Deus, que Jesus ama, até aquele, matinho, que está lá no alto do pasto, um exemplo simples, de, de amor, então o amor, quem ama, vai ter paciência, gente, por mais certo, que a gente esteja, os nossos desafios, vão vir dentro, da nossa casa, lá, lá, é o umbral, de cada um, quando você vê um filho, quando você vê um primo, que está fazendo alguma coisa, que não é legal, quando você se acha já desperto, que a gente não está desperto, a gente apenas é, teve uma centelha de despertar, que não é desse jeito, que a gente vai resolver as coisas, é, a gente vai chegar, e vai ter um saco, do tamanho do planeta, com aquele, que ainda está errado, que aquele ainda, que está longe, como nós, de estar, fazendo uma mudança, verdadeira, o Deus, o Deus, é aquele Deus, que está dentro de cada um, mas, esse Deus, gente, é como uma plantinha, é um caroço, que a gente tem que chegar, tem que adubar, tem que todo dia, botar um pouquinho de água, para que, adubar bastante, para ele florescer, dentro de nós, desde o momento, que a gente chega, a gente começa a querer fazer, o nosso despertar espiritual, e a gente é hipócrita, com a gente mesmo, você só está enganando, só a você, ele ainda, continua, aquele caroço, que ainda, um dia, vai despertar, hipocrisia, não vai te levar, a lugar, algum, mas, a hipocrisia, de Deus, ele não quer chegar, e jogar nada, na sua cara, Deus, gente, a gente, tem que procurar, ser, mais honesto, possível, com o nosso, pai, criador, porque, ele sabe, o que você faz, de errado, entendeu, ele sabe, do Robinho, muitas vezes, que você faz, ele sabe, do filme pornográfico, que você assiste, ele sabe, de tudo, ele te conhece, mas, ele não está aqui, e nunca, esteve, para o julgamento, é, cada um, sendo, procurando, ser, de acordo, com o seu processo, um pouco, mais, de sinceridade, com você mesmo, é, é, é o processo, que a gente faz, muitas das vezes, dentro da sua casa, que dentro da casa da gente, gente, é dentro da sua casa, é dentro do seu emprego, que é lá, que você vai ser testado, e o processo, hoje, gente, está intenso, as provas, estão aí, para, todo mundo, mundo, todos, nós, estamos, em, prova, não, adianta, falar, uma coisa, e ser outra, você está enganando, apenas, a você, a gente, não consegue enganar, pessoal, espírito, nenhum, das trevas, nenhum, nem, aquele, pequenininho, que anda na rua, que você não conhece, nós temos aura, a nossa aura, fica escura, não, tem, escondidinho, no mundo espiritual, se a gente, não consegue enganar, um espírito, das trevas, imagina o da luz, mas, a luz, quanto as trevas, as trevas, hoje, ela é sutil, ela sabe, que não adianta, bater de frente, com ninguém, então, é através, das suas fraquezas, que ele sabe, que cada um tem, e qual é, que você, vai ser manipulado, a manipulação, sutil, você acha, que você está certo, você gosta, de falar mal, daquele, que não pensa, igual a você, porque você, se acha melhor, que você, é o dono, da verdade, esses, são os, que estão, mais, perdidos, é, todo mundo sabe, eu já falei várias vezes, eu não escondo de ninguém, que eu sou, eu sou um bandista, eu sou macumbeiro, o apelido certo, é macumbeiro, tem gente que não gosta, que fala que é macumbeiro, eu sou macumbeiro, sim, e o que que acontece, eu gosto, eu converso com muito macumbeiro, gente, muito macumbeiro, eu converso, alguns macumbeiros, que são das trevas, que são, infelizmente, a maioria, a maioria, dos macumbeiros, não presta, porque, se acham, dono, da verdade, eles tem, uma manipulação, de poder, e eles, usam esse poder, simplesmente, para destruir, para chegar, simplesmente, invadir, o livre-arbítrio, que Deus deu, eles vão sofrer, as consequências, dos atos, que eles sofrem, que eles vão passar, mas, como eu já tinha falado, aqui, uma outra, eles não querem saber, não querem saber, porque ainda não sentiu, na pele, então, eu conversando, gente, às vezes, o que que as pessoas falam, que a maioria, das pessoas, que vão em centro, que tem muita gente, que não vai em centro, vai escondido, escondido, para ninguém saber, às vezes, frequenta, uma igreja evangélica, às vezes, a pessoa é católica, de outra, ela sabe, que o meio dos macumbeiros, tipo assim, isso aqui dá um lado podre, e a macumba, primeiro, que a macumba, não é só lado podre, não, tem um lado bom, tem um lado da verdade, tem um lado da caridade, existem pessoas boas, sim, entendeu? Mas, quando, como eu já tinha falado, as pessoas procuram, os centros de macumba, gente, para pedir mal, para o outro, centros de Umbanda, centros de Quimbanda, às vezes, eu escuto, às vezes, sacerdotes de Quimbanda, falando, gente, a maioria das pessoas, que vão lá, vão para pedir mal, para o outro, é assim, que a gente vai vencer, então, o mal, ainda, está, predominando, na nossa casa, qual a energia, que está, predominando aqui, quando a gente, para para pensar, quando todo mundo, fala, que a gente, precisa ser irmão, alguém considera, o outro irmão, irmão de alma, porque a gente, é feito, todos nós, somos feitos, de um só criador, existem divindades, divindades, tem várias divindades, mas criador, Deus, é só um, e somos feitos, da mesma forma, vamos dizer assim, então, por que, por que, que o sucesso do outro, me incomoda, tanto, até quando, gente, quando Jesus, chegou, e falou, raça de víboras, até quando, e ele está aí, para amparar, quem, quer ajuda, Jesus, falou que, como, a Sônia mesmo, falou aqui, que, nós temos, que simplesmente, fazer, a nossa parte, a gasolina, no carro, a espiritualidade, vai colocar, agora, dirigir esse carro, e levar ele, para um bom lugar, é com cada um, mas por que, gente, por que, que a maioria, só quer jogar, o seu carro, de morro abaixo, para sumir, no meio das pedras, naquele espinhadeiro, por que isso, por que, que o ser humano, é tão ruim, gente, por que, que as pessoas, preferem guerra, pessoas, de paletó, de gravata, falando bonitinho, e, está todo mundo, nesse lado treva, aí, eu pergunto, quando, que isso vai, as pessoas, acham, só porque, tem estudo, porque, tem dinheiro, mas, esse dinheiro, é só para ela, o egoísmo, como, que o egoísmo, está aí, aí, chega final do ano, está aí, o final de ano, Natal, ah, vamos fazer um churrasco, todo mundo em casa, churrasco, enche o pandu de álcool, vamos comemorar, vamos beber, será que foi isso, gente, que é a finalidade do Natal, porque a maioria, só faz isso, aí, passou o Natal, mais uma semaninha, todo mundo de férias, nesse trânsito caótico, se você sair fechando o outro, o outro quadro, te mata, aí, chega o final de ano, gente, vamos todo mundo ficar de branco, porque, de branco, a gente vai chegar, a gente todo mundo de branco, o branco simboliza a paz, a gente vai pedir paz, mas a gente faz paz, a gente quer pedir paz, mas que paz, gente, se no outro dia, a gente continua o mesmo, o mundo está do mesmo jeito, as pessoas, cadê a mudança, mas mudar, dói, dói muito, muito, chega a machucar, e cada um de vocês, vocês vão ser colocados à prova, no seu ponto vulnerável, mas por que tanta vulnerabilidade, é por que, é através desses pontos, que a gente vai se fortalecer, tem outro jeito, da humanidade mudar, sem esse sofrimento, sem, ninguém muda, ninguém muda, as pessoas estão aí, olha as ruas, como é que estão, tudo bem, tem bastante gente, que tem condição de trabalhar, mas elas não querem, decidiu, ficar, simplesmente, ao relento, perdeu a esperança, que é o que mais a gente vê, se a gente parar, gente, é porque, é uma coisa triste, você vê a quantidade de gente, aceifando a sua vida, por falta de esperança, então é, a gente, aí as pessoas perguntam, onde está Deus? Mas a gente vai, colocar a culpa em Deus agora? Essa falta, de tudo que está faltando, a gente vai botar a culpa em Deus? Se cada um, não faz a sua parte? Até quando, pessoal? Se você sair na rua, perguntando de Deus, falando de Deus, para as pessoas, a primeira coisa que elas falam, não tem tempo para isso não, mas se você for falar no botequim, do jogo tal, da mulher do fulano de tal, tem assunto bastante, entendeu? Então, até quando? Quando que a gente vai ter um lugar melhor, um planeta melhor, de energia, tranquila, que a gente possa se sentir bem, se cada um não faz a sua parte, a verdade é que nós somos, cada um, aquele beijaflor, naquela floresta lá incendiada, aquela floresta, que cada beijaflor, se pega um pingo de água, que cada beijaflor, somos cada um de nós, se cada um pegasse um pingo daquela água, e jogasse nesse fogo, esse fogo já tinha apagado, mas o que nós estamos vendo aí? Como que fica o plano espiritual nisso? Semelhante, atrai semelhante, o que nós estamos atraindo para nós, nesse pedaço aí, de final de ano? O que nós esperamos, para o ano que está chegando? Vamos colocar branco, encher o pandu de álcool, ficar gritando bêbado, que o mundo vai melhorar, que ano que vem vai ser diferente? Será que vai resolver, pessoal? Então é, a gente vê aí que, desde cedo, desde cedo, a Juliana trabalha em escola, ela vê o que a juventude, o que a juventude está passando, o que a juventude é, o que vai ser o adulto de amanhã? Não é assim, Juliana? É assim, de tudo isso que você falou, algo que me vem agora à mente, é que existe uma diferença muito grande, da gente saber o que tem que fazer, e da gente fazer o que precisa ser feito. Muitos de nós, a gente vive na era da informação, então nós temos acesso a informações diversas, em todos os sentidos, na espiritualidade, ou o sentido de estilo de vida mesmo, de ter uma alimentação, um estilo de vida melhor. Então, todos nós temos acesso às informações, e temos a possibilidade de saber o que tem que ser feito para o melhor de nós, para o melhor da nossa vida. Mas a gente não faz, muitas das vezes, então tem esse vão entre a gente saber e a gente fazer o que precisa ser feito. e isso acontece, é muito comum, acontece com todos nós. Às vezes, você está fazendo até uma dieta, uma coisa do dia a dia, e você quer fazer tal coisa ou não quer comer tal coisa, e, de repente, você está ali sem pensar inconscientemente que você está comendo, ou num comportamento que você tenha, que a gente tenha. Você não quer se comportar de tal maneira, mas, quando vê, você se pega se comportando daquela maneira, mesmo você sabendo. e eu acho que isso é um fator gerador de muita angústia até na própria pessoa, de sofrimento, traz um sofrimento. É o momento até que algumas doenças até se instalam, algumas enfermidades da nossa mente, porque você sabe o que tem que fazer ou você sabe o que não tem que fazer, mas, quando você vê, você está fazendo ou você não está fazendo o que você sabe que deveria não estar fazendo. Então, isso gera muito sofrimento. E aí, como colocar em prática? Porque isso acontece muito por conta dos nossos condicionamentos, das nossas, vamos dizer, essas espécies de programas que rodam na nossa mente, essas limitações que a gente tem e foi construindo em torno de uma autoimagem que a gente criou ou numa imagem de mundo que a gente tem ou numa visão de vida que a gente tem. e são coisas que rodam na nossa mente, pensamentos, crenças, crenças que nos limitam e que impedem a gente de fazer o que a gente gostaria de fazer ou vivenciar o que a gente gostaria de vivenciar, muitas vezes porque a gente tem uma crença de que a gente não é merecedor ou que a gente não é capaz de fazer tal coisa. que a gente não é capaz de fazer tal coisa ou que aquela coisa que a gente gostaria de viver que a gente não é merecedor daquilo. Então, são espécies de programas, esses condicionamentos que rodam na nossa mente e, quando a gente está distraído, está no automatismo do dia a dia, no cansaço, no estresse da vida ou nessas energias que a gente circula nos ambientes, essas energias que a gente capta inconscientemente, porque todo mundo tem uma sensibilidade, todos nós temos a sensibilidade, a mediunidade, num nível menor ou maior, todos nós temos essa sensibilidade. Então, a gente capta energias de lugares, de ambientes, de pessoas e, então, nessas oscilações, acaba que a nossa mente vai no mais fácil, no automatismo, que já está ali automático, já é o conhecido também e o mudar, você precisa de um empenho energético grande, você precisa de uma movimentação de energia grande para você fazer uma movimentação de mudança e você não sabe onde aquilo vai dar e isso também gera uma certa angústia, que você não sabe como você está indo, se você realmente vai conseguir ou se você não é capaz e vem todas, todos esses programas, todos esses condicionamentos instalados na nossa mente pela nossa limitação humana mesmo, nossa limitação enquanto seres humanos, de percepção, nossa limitação de só ter acesso ao que nossos cinco sentidos captam e até filtrado pelo que a nossa mente tem como crença, porque, na verdade, cada um de nós não capta a realidade de maneira objetiva, acaba que a gente capta a realidade baseado muito no que a gente acredita como realidade, a gente capta muito baseado na nossa crença, então, a gente faz uma interpretação da realidade baseado no que a gente acredita, sem perceber, e a gente acha que está sendo objetivo, tipo, eu olho o comportamento de uma pessoa, por exemplo, e eu tenho uma interpretação ou um julgamento em relação àquele comportamento daquela pessoa, mas eu estou julgando baseado numa crença que eu tenho dentro da minha mente, numa limitação que eu tenho, então, se eu cresci num contexto, dando um exemplo assim, bem tosco mesmo, vamos supor, a pessoa cresce num contexto em que ela ouviu muitas vezes que homens de barba são bandidos, um exemplo bem tosco, assim, então, ela ouviu isso a vida inteira, ela vai ver um homem de barba sem ela perceber, sem passar pela mente consciente dela, ela já vai julgar como um bandido e ela vai ter medo e ela vai se comportar com aquela pessoa de uma maneira, se ela não tivesse crescido nesse ambiente, ela não teria essa mesma interpretação daquela pessoa, então, todas as interpretações que a gente faz na verdade são pontos de vista, a nossa análise da realidade são pontos de vista, o que a gente, a forma que a gente enxerga a realidade são pontos de vista, o que cada um aqui traz são pontos de vista, por isso que é importante a gente sempre está analisando não só o que o outro fala, mas nosso próprio pensamento, até nossas emoções, que a gente é influenciado energeticamente, sem perceber, às vezes, numa interação, você acorda bem, você está bem, você interage com uma pessoa e sem perceber, daqui a pouco, você está mal, e a gente vive a nossa vida sem se dar conta de como essa questão energética é forte, então, a gente vai muito no automatismo e muito de estar nesse racional ou no intelectual, no intelecto, de buscar o conhecimento, de buscar a informação, de ter acesso, de saber, de buscar respostas, mas a gente não coloca em prática muitas das coisas que a gente sabe que tem que fazer, por conta dessas diversas dificuldades que a gente tem e, ao mesmo tempo, sente angústia por conta disso e, ao mesmo tempo, às vezes, se cobra e fica num looping, assim, drenando até a gente mesmo se drenando, a gente mesmo, às vezes, minando a nossa energia com excesso de pensamento, com excesso de informação, com excesso de autocobrança, às vezes, não é que não tem que ter, sim, tem que ter, temos que ter disciplina importante, tem que ter no sentido de é importante, é benéfico, é bom para a gente que a gente tenha metas, que a gente tenha disciplina para alcançar essas metas, esses objetivos, porque, quando a gente tem objetivos, quando a gente tem metas, a gente desenvolve uma série de virtudes que são boas para a gente, mesmo que sejam metas que são materiais, mesmo que sejam metas aqui, da matéria, essas metas desenvolvem na gente virtudes, desenvolvem disciplina, desenvolvem autocontrole, desenvolvem o discernimento de escolher uma coisa e não outra, desenvolve poder de decisão, então, quando a gente tem metas, quando tem objetivo e a gente vai atrás dessas metas, desses objetivos, a gente desenvolve virtudes também, porque, às vezes, a gente fica muito no abstrato nessa busca de espiritualidade, com frases prontas, temos que fazer isso, temos que ser assim, temos que ser assado, mas, muitas vezes, a gente se perde no como, como, como fazer isso, e, às vezes, a gente não se dá conta de que nossa vida material está aqui exatamente para auxiliar a gente a desenvolver essas virtudes, e, como a gente desenvolve essas virtudes, tendo metas, tendo objetivos, tendo, também, trocas, tendo partilhas, que é o que a casa aqui faz, a gente não está aqui para impor doutrina, para impor regras, não está aqui para ser uma nova religião, que impõe, que diz o que você tem que fazer, que diz como você tem que se comportar, não, a gente está aqui para compartilhar ideias, para compartilhar vivências, para compartilhar aprendizados, para trazer reflexões, e cada um, dentro da sua própria realidade, dentro da sua própria busca pela espiritualidade, vai analisar aquilo ali e vai fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões, e a gente aqui, como uma rede de apoio, trocando, que a gente cresce assim, a gente consegue assim, vendo um outro persistindo, não sendo perfeito, mas persistindo, isso inspira a gente, vendo um outro, tendo as superações dele, tendo o desenvolvimento dele, isso traz uma inspiração para a gente, não é? E a gente, indo assim, um dia de cada vez, um passo de cada vez, não é? Tendo essa fé mesmo de que vai alcançar, de que a gente persistindo, a gente alcança os nossos objetivos, seja esse objetivo mais material ou mais abstrato, ou esse objetivo maior que é o objetivo de todos nós, que é aprender a amar, esse amor perfeito, que muitas das vezes é confundido com o apego, a gente acha que ama muitas vezes, mas, na verdade, a gente tem um apego, a gente tem uma dependência emocional, nossas relações são baseadas muitas vezes em carências, em sentimentos de escassez, de falta, e aí nisso desenvolve-se apegos, desenvolve medos de perder, medos de não ser suficiente, e aí nisso desenvolve a necessidade de controle, querer controlar as situações, querer controlar o outro, e nisso desenvolve até uma violência, uma agressividade, porque percebe-se que você não tem controle das situações, do outro, ou desenvolve-se outros tipos de, vamos dizer assim, de vícios, em contraposição a virtudes, quando a gente tem essa confusão que a gente muitas das vezes faz de amor com apego, com dependência emocional, com carência, mas todos nós estamos aqui para aprender, e a gente nessa troca, nessas convivências, nesses estudos também, nas próprias vivências, a gente vai tendo os nossos aprendizados, cada um no seu momento, cada um no seu contexto, cada um passando pelos seus processos, a gente vai tendo os nossos aprendizados, e todos nós vamos aprender, todos nós vamos alcançar isso, esse encontro de nós mesmos, esse encontro do divino dentro de cada um de nós, porque Deus, ele não está fora, se você pedir para o seu mentor, para a espiritualidade de te mostrar a Deus, eles vão falar para você procurar dentro de você, é uma busca interna, e isso é falado desde os tempos mais antigos, se você pega os registros mais antigos, de antigas civilizações, se você pega esse conjunto dos Vedas, que é o conhecimento que vem da tradição lá indiana, que é um conhecimento que eu gosto muito, já é falado isso, toda essa questão da espiritualidade e que está viva até hoje, quer dizer, é um conhecimento que passa por milênios, por anos e anos, tem uma verdade, porque coisas que não são verdadeiras se esvaem, por mais que pareça que aquilo está dominando, aquilo se esvai, o que não é verdadeiro se esvai, então uma ilusão se esvai, e a gente, ao longo da vida, a gente vai se desiludindo, e se a gente se desilude, significa que a gente uma vez, em algum momento, se iludiu, e muitas vezes você se desilude e fica triste porque está desiludido, mas, na verdade, a gente deveria agradecer por estar se desiludindo, porque se a gente está se desiludindo é porque a gente estava numa ilusão, então, se a gente se desiludiu, se a gente está desiludido com alguma coisa, seja ela qual for, isso é bom, porque a gente não está mais naquela ilusão, a gente deu um passo, mas, muitas das vezes, é difícil a nossa mente compreender esses processos, porque a gente tem medo, vivencia a experiência da vida a partir da energia do medo e não a partir da energia do amor, que tem a confiança, que tem a entrega, que tem a fé, a gente vivencia a partir da energia do medo, e aí a gente quer ter controle, a gente quer ter poder, a gente quer ter aprovação de todo mundo, das pessoas, porque, muitas das vezes, estamos na carência, temos carências, não amamos ainda de verdade, ainda nos relacionamos muito a partir das carências, e dos medos, das carências e dos medos, então, você não se mostra, você não é verdadeiro, às vezes, você não é verdadeiro nem consigo mesmo, você não assume o que você quer nem para si mesmo, ou o que você não quer nem para si mesmo, porque você tem medo, você tem vergonha, ou você tem uma série de programas que rodam na sua cabeça, que diz que aquilo não pode, que aquilo é errado, então, você cria uma camada, um véu, e você não se relaciona nem consigo mesmo, e com certeza também não vai se relacionar de verdade com o outro, você não vai ter uma conexão de verdade, você vai ter relações superficiais, que é o que acontece hoje, relações superficiais, baseado em uma imagem mental, então, eu finjo ser algo, porque eu quero ter aprovação, então, fingindo ser dessa forma, eu, na minha mente, acho que o outro vai me aprovar, ou seja, vai me amar, porque, na verdade, o que se quer é ser amado, então, eu finjo, eu construo um personagem, e eu ajo para o outro, mostrando aquela faceta, um personagem criado, e eu quero que o outro me aprove, e o outro, por sua vez, também está nesse mesmo processo, de ter um personagem, de fingir ser alguma coisa, para ser aprovado, para ser querido, para ser validado, e aí, se relacionam, na verdade, a partir de falsas ideias, de falsos eus, de superficialidades, então, não existe um relacionamento, existe interação, mas um relacionamento, uma conexão, não existe, porque, para a gente ter uma conexão, a gente precisa se vulnerabilizar de alguma maneira, a gente precisa primeiramente, ter um contato interior, assumir que a gente tem feridas, que a gente tem dores, que a gente tem carências, mesmo, que a gente tem necessidades, e conseguir, primeiramente, assumir para si mesmo, e validar aquilo em si mesmo, como sendo ok, é o seu processo, é o meu processo, e está cada um no seu, e aí, conseguir se expressar para o outro, e o outro no mesmo processo, e aí sim acontece uma conexão, só que hoje temos pouco disso, então, a gente se relaciona a partir de superficialidades, e as redes sociais só impulsionaram isso, aumentaram isso, porque é todo mundo muito perfeito, em fotos, em vídeos, em recortes da vida, então, eu olho para a vida do outro, e acho que a vida do outro é perfeita, que ele não tem problema, que ele está sempre feliz, e eu olho para a minha vida, e eu não estou daquele jeito, então, daquele jeito que eu criei na minha mente que eu acho que o outro está, e eu acho que, então, eu olho para a minha vida não está daquele jeito, eu acho que eu sou o problema, que só eu sou o problema, quando, na verdade, o outro está olhando para a sua vida e pensando a mesma coisa, porque está vendo um recorte da sua vida, achando que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro, que você está melhor que ele, e achando que ele é um problema, que ele não é suficiente, que ele não é adequado, então, está todo mundo vivendo nessa superficialidade, vivendo nessas imagens mentais, e se cobrando ser uma coisa que eu acho que o outro é, mas, na verdade, o outro que eu acho que é, também não é aquilo, ah, eu queria ter a vida de fulano, você sabe o que o fulano passa internamente quando está sozinho? De verdade, ninguém sabe, às vezes, nem a própria pessoa consegue ter esse contato interno de se entender, de se perceber, mas a gente olha para a vida do outro e faz esse julgamento de achar que o outro está melhor, que o outro isso, que o outro consegue, e que eu não consigo, e que eu sou o problema, então, tudo isso gera muitos sentimentos, e sofrimentos, diversos tipos de sofrimentos, e esses sofrimentos vão aparecer de diversas formas, seja em tristezas, em raivas, em ansiedades, em angústias, em vazios, e, a partir disso, quando eu sofro, se eu estou em sofrimento, eu vou emanar aquele sofrimento de alguma maneira, então, nas minhas relações vão ser relações em que eu vou estar ali no sofrimento, eu vou emanar uma raiva, eu vou colher raiva também, então fica todo mundo um brigando com o outro, mas, ao mesmo tempo, eu quero aplacar esse sofrimento, então, eu vou para os prazeres imediatos, mas, ao mesmo tempo, esses prazeres imediatos, sejam eles quais forem, sejam drogas, sejam bebidas, sejam festas, e aquela euforia toda, todos esses prazeres, eles carregam dentro deles também uma dor grande, um vazio grande, porque você vai lá em cima, te leva lá em cima, mas, quando você desce, você desce sem paraquedas, bum, e você sente uma tristeza muito grande, um vazio, e não quer sentir aquilo e volta a buscar o prazer imediato, e fica, muitas das vezes, nesse ciclo, nesse ciclo vicioso, por muito tempo, então, é isso que acontece muito hoje. Descortando, é a verdade que, você falando de redes sociais, se você olhar Instagram, Facebook, não tem ninguém triste, não tem ninguém triste, não tem ninguém mal, o planeta está lindo, e as pessoas se escondem atrás dessas redes sociais, igual você está falando, e, o que que é isso? É uma ilusão, e realmente, você falando isso daí, e realmente, você, quando você vê isso, você fala, nossa senhora, mas eu estou um lixo, eu quero ser igual a essa pessoa, mas mal salber ela, igual você está falando, que às vezes, está lá no fundo do poço, está usando droga, está se embebedando, todo dia de álcool, aí você fala, mas que ilusão, às vezes, a gente vê, falando de, das pessoas que tem dinheiro, as pessoas que tem fama, aí daqui a pouco, ah, ela morreu de overdose, porque ela usou tanta droga, que o coração não aguentou, cadê essa paz, gente, cadê essa felicidade, então, são coisas, igual você está falando, que, cada vez mais, a gente vai vendo, que, que ilusão, que mundo de ilusão, até quando, até quando, a gente vai ficar, nessa vida de ilusão, igual você está falando aí, que são coisas, que, cada vez mais, são reais, cada vez mais, as pessoas ficam vivendo, de aparências, aí, quando aquilo ali, cai no chão, cai com tudo, porque, a verdade que é, esse mundo, de aparência, ele é muito, pouquinho, ele não consegue, se manter, é muito, exatamente, é uma fragilidade, porque, não dá, a verdade que, a gente tem que chegar e, você tem que ter uma base, sólida, você tem que começar, a sua caminhada, o seu processo, aí, de, de se, reerguer, porque, muitas das vezes, você cai, né, o seu processo, de começar, mas, tem que ser, num chão firme, porque, os ventos, estão aí, e, cada vez mais, vai ventar, mas, é para provar, para você, que, você precisa, se mudar, que, você precisa, ter sua base, sólida, para você, dar mais um passo, firme, que seja, o vento que for, esse vento, vai, vai chegar, vai te balançar, e, você vai estar firme, então, é, eu acho que, se cada um, não chegar, e, não, não começar, a fazer, suas mudanças, né, porque, por enquanto, só está de boca, entendeu, a verdade, que, a espiritualidade, fala, gente, que, esse, é um umbral, é um umbral, denso, escuro, a gente, já acostumou, tanto, com sofrimento, que, você liga a televisão, você está almoçando, você está jantando, você está fazendo, o seu lanche, você escuta, essas notícias ruins, que acontecem aí, de um matando o outro, outro arrancando a cabeça do outro, outro estuprando o outro, e você acha normal, você acaba de almoçar, você acaba de jantar, você está trazendo, essas energias, para dentro da sua casa, ah, coitadinho, você desligou e acabou, entendeu, então, é, a espiritualidade, está falando, que isso vai mudar, entendeu, a verdade, que nós, não estamos acostumados, com luz, nós, não conhecemos, essa luz, que é essa promessa, do Criador, dessa mudança, que vai ter, nós, temos medo, sim, dessa, dessa, dessa luz, que vai vir, porque, a luz, ela, ela vai, te exigir, uma disciplina, ela vai te dizer, exigir, uma mudança, é, essa mudança, não vai vir, de graça, cada um, tem que fazer, as suas mudanças, cada vez mais, o que a Juliana, está falando aí, o, 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 a população, a gente chega, a gente vai para as redes sociais, você quer mostrar, para quem está te vendo, te assistindo, que você é uma coisa, mas aquilo dali é superficial, você quer vender uma imagem, que não é a sua, você quer ser, exatamente, um político, aquele político, se a gente pegar, uma propaganda eleitoral, você fala, nossa, daqui, há quatro anos, está todo mundo, no paraíso, porque, o que eles vendem, para a gente, entendeu, aí eles vendem, um paraíso, aí eles chegam lá, e entra no sistema, a corrupção, cada vez mais, essa falta de ética, a gente tem que ser bom, gente, mas cada um tem que ter ética, o que adianta você, não, eu sou uma pessoa boa, mas eu não tenho ética, e aí, a gente sabe que, o amor é a essência do universo, mas se você não tiver ética, você não tiver conduta, para você estar, se direcionando, para um lugar melhor, você vai chegar, é um contra mil, você vai chegar, em um contra mil, você vai chegar, e vai ser, realmente, aquilo que você precisa ser, porque, eu volto a falar, os desafios, estão aí, então, é, o processo não é fácil, é um processo difícil, mas Deus sabe, do caminhar, de todos nós, Ele sabe, Ele sabe, de que cada um é capaz, e Deus nunca, vai exigir de ninguém, um passo maior, do que a sua perna, aguenta dar, nunca vai acontecer isso, e a gente não dá, simplesmente, eu vou querer, eu vou querer, cada vez mais, tirar o meu proveito, eu quero um governo melhor, mas eu vou continuar, fazendo o meu escondidinho, entendeu, é um molinho por trás, então, é, a gente pensando assim, infelizmente, coisa boa, não vai vir, ninguém é obrigado, a plantar, mas se plantar, a colheita está aí, e nos dias de hoje, que a gente vê aí, nessa, nesse processo, né, de mudança aí, de, vamos dizer assim, de frequência, de faixa, que a gente precisa, é, essas coisas vão ficar para trás, a gente, cada vez mais, a espiritualidade está falando, de mudanças, de mudança, de mudança, e, infelizmente, a maioria da população ainda, está agarrada, nas redes sociais, em filmes que falam de guerra, se você parar para pensar, se você vê televisão, o que você vê mais, você vê um, uma equipe que tem que invadir um outro lugar, saindo, matando todo mundo, dando tiro para todo mundo, a verdade é que se você for chegar e colocar um filme, onde se existe paz, onde se existe misericórdia, fraternidade, vai ser um filme que não vai vender nada, é um filme que ele vai ficar quietinho, então, é, o que que a gente ainda faz, ainda, bastante, assim, é sintonia, é com violência, hoje, você vê uma novela, se não tivesse sexo, no meio daquela, mostrando tintim por tintim, aquela promiscuidade, você não vê mais novela, que é aquela coisa bacana, aquela coisa simples, exato, que tem exatamente, que conte uma história, que seja uma coisa bonita, bacana, não, realmente, a gente sabe que sexo, sexo sim, tá, o sexo existe, mas é você, dentro das suas quatro paredes, lá, ninguém precisa ficar vendo cena de sexo, mas o que que você vê hoje, nas redes sociais, cada vez mais, cada vez mais, esses sites de pornografia, que as pessoas pagam a mulher, para ela chegar, para ela se prostituir, para ela chegar e mostrar, é o que mais tem, se você pegar um vídeo, uma palestra boa, que está te mostrando lá, coisas boas, assuntos interessantes, entendeu, que vai enriquecer a sua alma, ah, tem três visualizações, tem cinco, tem vinte, aí se te mostrar, uma mulher rebolando, com a mini saia, não sei quantos milhões, então, é, pois é, porque hoje, as nuvens não usam, nem mais saia, né, então, são coisas, gente, que, a vergonha acabou, a vergonha, às vezes você vê, depois que inventou, o WhatsApp também, entendeu, a verdade, que a vergonha, não existe mais, então, é, se não existe vergonha, entendeu, vai existir limite, semelhante, atrás semelhante, então, é, cada vez mais, é, eu acho que a gente tem que chegar, e, essa população doentia, entendeu, que está aí, é, infelizmente, é o choro, eu, eu rangei de dentes, que, a gente não precisava, passar por isso, é, uma vez eu conversei com o espírito, já, de uma hierarquia, de uma hierarquia, um pouco melhor, e, ela me falou que, nós, escolhemos o caminho, mais, espinhoso, que existe, nós podemos simplesmente, chegar, e, ter uma trajetória reta, mas, a gente prefere, entendeu, chegar lá no Japão, para depois que a gente voltar do Japão, ir lá para o centro da cidade, é o caminho mais difícil, e as escolhas são respeitadas, então, é, que cada um possa fazer as suas mudanças, que cada um possa ser honesto consigo mesmo, e seja a menos hipócrita possível, cada ser humano que, que vem aqui, é, acaba que, oi, quer cumprimentar? Tá, acaba que, é, que acontece, a gente, tá numa época, que, a gente tá muito permissivo, né, e aí, a gente tá, tudo pode, né, nesse sentido, até que o Paulo tava falando, em questão, tudo, tudo é um exagero, né, a sexualidade, tá muito banalizada, essa questão das drogas, né, a questão, desses prazeres imediatos, mas acontece que a gente, enquanto sociedade, a gente se, meio que liberou, abriu as porteiras de fazer tudo, só que, ao mesmo tempo, a gente, caiu numa armadilha feita por nós mesmos, porque a gente viu que aquilo ali, que gera um prazer muito grande, ao mesmo tempo, traz um vazio muito grande, então, a gente vive hoje, uma, vamos dizer, uma epidemia, assim, de questões relacionadas à saúde mental, né, então, a gente vive muita depressão, muita ansiedade, muitos transtornos da mente, muito por conta disso, porque a gente tá muito na matéria, né, querendo esses acessos, né, acessos a esses diversos, a esses diversos prazeres, mas, ao mesmo tempo, vendo que aquilo ali não é aquilo ali, né, porque a gente, enquanto ser humano, na verdade, a gente precisa de um sentido, e se a gente fica muito só na matéria, esse vazio dentro de nós, que é essa desconexão com o nosso próprio eu, acaba aumentando, né, acaba aumentando, 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 então, acredito muito que o caminho, ele vai ser feito em algum momento, esse caminho de retorno, esse nosso caminho de retorno pra casa, de retorno pra nós mesmos, porque a gente tá num momento de, indo pra um extremo muito grande, né, e às vezes, às vezes não, o que acontece muito é esse movimento pendular no nosso desenvolvimento, né, a gente tava num extremo, de muita repressão, aí vai pra um outro extremo, de muita, né, liberação, e aí, num movimento de retorno, acontece também esse despertar coletivo, e muitas pessoas começam a perceber que não são esses prazeres que vão dar uma, realmente uma satisfação maior, não era isso que a gente tá buscando de verdade, né, que na verdade a gente tá buscando outras coisas, aquilo ali é só uma ilusão, é um prazer, mas que é uma ilusão, né, e não é que a gente vai deixar de ter prazeres, de ter vontade, de ter desejo, a gente vai, mas a partir de uma outra consciência, né, e não a busca do prazer pelo prazer, ou o desejo pelo desejo, ou aquela conquista material pela conquista material, não, a partir de uma outra perspectiva, né, é um outro olhar, né, a matéria vai continuar existindo, mas a gente vai ter uma outra, um outro olhar, uma outra perspectiva, em relação àquilo ali, né, a gente vai ter uma perspectiva, é, vinda do, vamos dizer, do espírito, do eu, pra cá, e não só aqui, porque a gente só aqui, a gente só na matéria, só nesses prazeres, achar que isso aqui faz algum sentido, toda essa loucura aqui, a gente no final das contas vê que não faz sentido, e acaba muitas vezes indo pra depressão, né, como aquele ator Jim Carrey, ele falou, eu gostaria que todos tivessem riqueza, fama e muito sucesso, porque as pessoas iam perceber que não é isso, na verdade, que a gente precisa, né, e não é que isso seja um pecado, não, é porque isso, por isso mesmo, dinheiro pelo dinheiro, só, as coisas materiais, pelas coisas materiais, não trazem esse contentamento, essa felicidade, né, o que traz mesmo é esse contato interior, essa conexão interior, essa espiritualidade, esse sentido, essa busca por um sentido de vida, né, pode falar, é o que eu queria trazer, quando o Paulo estava falando no início, sobre pessoas pedirem o mal, dentro dos, dos centros de Umbanda, de Candomblé, Quimbanda, eu estava sentada ali, a dona Sônia estava sentada ali, à esquerda, eu senti que ia haver resgates, e então nós entramos, vocês devem ter visto, e o resgate foi referente, ao que o Paulo estava falando, eles me mostraram vários terreiros, o resgate foi de alguns quiumbas, que trabalhavam nesses feitiços pedidos, eles pediram perdão, mas eles estavam presos ali, porque eles dependiam, daquele cigarro, daquela bebida, daquela energia vital, daquele animal, ele, um deles inclusive, falou que, há muito tempo, ele gostaria de sair disso, mas não conseguia ficar sem, aquilo ali, não foi nenhum, nenhum espírito veio, de forma forçada, tanto é que o resgate, não foi muito longo, porque foram só aqueles, que queriam de fato, sair daquela vida, de maldade, me mostraram alguns pais de santos, e mães de santos também, a energia que, que segue eles, uma coisa tão densa, tão densa, que eu vi em poucas pessoas, eles mal esperam, eles não sabem o que espera por eles, na hora do desencarne, foi esse o resgate, eu gostaria de compartilhar, porque foi referente, ao que o Paulo falou, e gostaria também, de falar uma coisa, que a Caixinho falou no início, sobre ponto de vista, que a gente interpreta, na verdade, que a gente interpreta do outro, é um ponto de vista nosso, e a gente passa a acreditar naquilo ali, quando eu era criança, eu devia ter mais ou menos, uns 5 anos, minha mãe, conversando com minha madrinha, eu ouvi na conversa, elas falando que, pessoas que não olhavam nos olhos, não eram confiáveis, e eu acreditei nisso, eu acreditei nisso, só que eu sou autista, eu não conseguia olhar nos olhos dos outros, eu acreditei que eu não valia nada, com 5 anos de idade, e isso foi muito dolorido, na minha infância, porque eu me forçava, a olhar nos olhos das pessoas, porque se eu não olhasse, eu não seria boa, você vê como são as coisas, é uma coisa tão pequena, uma conversa entre adultos, uma criança interpreta uma coisa, que pode influenciar em uma vida inteira, as crianças vão passando, e vai passando, e vai passando, e vai passando, e assim que a gente tem, o nosso conjunto de crenças, com as nossas experiências, porque o grupo de crenças que eu tenho, é diferente do grupo da Caixinho, porque nós vivemos em ambientes, em contextos diferentes, se eu tivesse vivido no mesmo contexto que ela, provavelmente, mesmo eu sendo eu, com a minha personalidade, teria crenças diferentes, algumas semelhantes, algumas semelhantes, outras não, porque nós estamos cheios de certos e errados, mas nem sempre o que é certo é certo, o que é errado é errado, ou necessariamente existe certo e errado, foi essa contribuição que eu queria trazer. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.